E aí senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoalzinho, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um episódio aqui de Corrida PVP, eu tô aqui com a Bibi Oi gente, quem vem? E hoje galera, tamo aqui no tema muito legal que vocês me pediram muito aqui, mano, o inscrito também comentou e teve muito like Que é qual galera? Vai ser Wither vs Ender Dragon, sim, os dois mobs mais fortes do Minecraft no momento, eu acho, né Bibi? Acho que é os dois mais tenebrosos e sei lá, não sei o que Bom, se você gosta da série Corrida PVP, já vai deixando o like no vídeo que é bem importante Pra quem não sabe como que ela funciona, basicamente temos que fazer todo esse percurso de Lucky Block Não pode deixar nenhuma pra trás E lembrando, se vir Lucky Block em baú, tem que pegar Lucky Block e abrir Lucky Block em post tem que abrir também, não pode deixar nenhuma, mano E também não vale usar Ender Peel, beleza Bibi Ladrona? Então galera, vamo que vamo aqui Começar a nossa corrida Bibi, vamo então? Vamo né, tá pronto pra perder de novo? Coitado, hoje você tá no seu habitat natural, né, de dragoa Bota no Game Mode Zero aí Eu tô no Game Mode Zero Ah tá, dá pra acertar o arco Então vai, 3, 2, 1 e valendo Bibi, bora Ai meu Deus, galera, Ender Dragon é muito grande, véi Chora pra nós? É que eu não sei onde que eu consigo acertar o Ender Dragon, galera, esse é o problema Morre Não morreu? Aí, boa E ele não voa, tá galera? Então tipo, não tá roubado, a Bibi não tá roubando Você também voaria se voasse? É, então eu não voo Ainda bem, eu quero uma corrida Imagina a gente voar numa corrida Nossa, tô ficando... Véi, tô ficando puto com esse barulho da Bibi, mano Eu também tô ficando bem puto Ai Bibi, ô Chora, vai ô O dela é muito mais fácil acertar, véi Eu não sei aonde que eu acerto você, esse é o problema Nossa, você roubou? Jura, eu não sei onde eu te acerto Ela cai sozinha, boa Não precisa nem derrubar, galera Nossa, véi, eu veio... Ah, não Vou usar minhas asas Que asa? Mano, eu não sei aonde eu te acerto Esse é o problema Eu não sei onde ia ser o corpo Ai, senta e chora, vai Pedrito Bibi, é sério, Bibi, eu não sei onde é o seu corpo Ah, mas aí é porque eu sou melhor, né O Ender... Ender... 2? Nossa, você saber falar o nome do bicho Que dá, galera Só entrando no Minecraft pra gravar Não sabe nada do Minecraft É, só é que eu... Só finge que gosto de Minecraft, sabe? É... Ah! Depois faz vídeo de dicas de Minecraft Nem sabe o que jogar Uh... Ah... Tá, vamos ver quem vai ganhar a corrida E a gente vê quem é melhor Ah, óbvio que você vai ganhar Não consigo te acertar Ah, chora pra nós? Tá chorando já, Pedro? Não, não é choro, Bibi É que basicamente você tem o poder De simplesmente Eu não ver onde é o seu corpo Ah, mas aí no caso é um chorinho mesmo Não é não Esse mapa é novo, não é? É, mano Agora a galera pediu pra mim trocar os mapas Sim, né? Graças a Deus É, então Graças a Deus mesmo, né? Escrota O que você tá xingando? Hã? Nada Você que tá me xingando aí Demorou, Bibi Não, de boa, de boa, de boa Pedro Hã? Hã? Ah! Eu tenho que... Olha, tamanho do dragão Mano, eu tenho que tentar acertar a Bibi Tá saindo lá da Jão Monstro Eu preciso saber a Bibi onde... Bibi, você tá no Game of the Zero? Juro que eu tô Eu preciso saber da... Ali, ó Ali, achou o corpo, acho Calma Ah, velho Esse... Aê! Acertei! Calma É só ver pelo nick, Animala Não tem seu nick, Animala Calma Acertei? Você tá aparecendo pra mim Eu tô pegando o jeito Eu tô pegando o jeito, galera Eu tô pegando o jeito O corpo da Bibi tá por ali, ó Calma aí Ai Mata aí, então Meu Deus Daqui eu não tô vendo seu nick Ai! Eu te matei? Não Não, droga Volta aqui, dragão Hoje você tá feliz, né, Bibi? Você virou uma dragoa Não! Nossa, olha o dragão preso na obsidia Que da hora Caraca, velho Mas vamos que bom, galera O Iter Drago é bem melhor Galera, já vai comentando aí Quem que vocês acham que vai ganhar? Ou Iter ou Ender Dragon Beleza? E também Mano, comenta em temas aí Que vocês querem ver aqui na corrida PV Porque é bem importante Beleza? PV Per PV Per É, galera Corrida PV Per Toma PV Pedro PV Per Ai, ai Deixa eu pegar aqui o baldinho De água Tchau, Bibi MLG Ah, você acertou? Óbvio, né, mano Bibi, tem uma coisa que se chama Nossa, caiu A Bibi é muito ruim, mano Tem uma coisa que se chama, tipo Ser melhor que a Bibi, sabe? É uma coisa que você não sabe Que é porque você não é, né? Eu sempre sou melhor que você, Bibi Em tudo que eu faço na minha vida Tá, queria dizer que as últimas vezes Eu ganhei Aonde? Mentira, eu ganhei duas Você ganhou só duas na sua vida, acho aqui Pode falar, Bibi Eu sou bem melhor que você Não, é, pode chorar, vai, Pedro Mano Na moral, velho Acertei Calma Mano, tô pegando jeito Tá, sim A Bibi só ganha roubando, galera Mesmo ela não querendo, ela tá roubando Filha da mãe, velho Na moral Para, Bibi Eu vou morrer Morra Essa é a minha intenção Não Ai Mano Por que você tá me focando, Bibi? Eu tô te focando, sabe? Eu tô jogando, só Ah, mano Bem feito Boa Boa, galera Vamos que vamos Vamos que vamos, meu O que você falou? Nada, falei Amizade Sai, Bibi Eu não consigo te acertar Chora Você quer que eu faça o quê? É o seu Wither A gente não tá disputando quem é melhor Wither ou Ender Dragon O Ender Dragon é melhor Não é, não Ai Sim, Pedro Nunca, 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 nunca Sai, Pedro Na moral, velho Sai, Pedro Caramba Sai, Bibi, velho Você tá me focando Erra 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 Boa Boa Não Boa Eu tô acertando Calma Acertei Yeah Não, na moral Na moral Depois dessa aqui, galera É o que eu faço Eu errei a minha LG Eu fui tentar pular Pra me sacrificar Só pra zoar você Não Na moral, não Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito, galera Vamos Escrota Não tô não, filho Agora eu peguei o jeito Acertar o rabeta do dragão Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Bibi Você nunca vai ganhar de mim, parça Mano Ah, eu acho que eu vou Porque você acabou de cair Não vai Não vai, sabe por quê? Porque I am Sir Pedro Tá Sir Pedro is a very bad man No, 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 Bibi No Amizade Yes, yes Amizade, meu Não, não Bibi, seguinte Se você deixar eu ganhar Eu te dou um prêmio Que prêmio, que prêmio Chocolate, vai O da Capricho que você perdeu Que escroto Agora eu ganhava Eu te dou um prêmio Pra falar que eu sou melhor que você Agora eu ganhava Nossa, na moral Agora pelei, hein, Bibi Agora você apelou Agora você apelou Sabe por quê? É Ai, ai Ai Tem um dragão atrás de mim Ferida Quê? A feridinha Eu cutuquei? Agora você morre Não Não Eu cutuquei a ferida, Bibi Cutucou Ai Bibi Eu te protejo Para com isso Para com isso, Bibi Para Nossa Ai, ferrou Ai, ferrou mesmo Explode, pelo amor de Deus O que que foi, Bibi? Explode, pelo amor de Deus Toma Droga Vai, vem Não Vem, Ender Dragon Eu sei aí, outro chão Toma Pera aí Vamos, galera Tem que acertar o corpo dela Toma Mano, você é muito mesmo Galera Você consegue me ver Eu não consigo te ver, hein Eu tô acertando Toma Não Não, não consegue, não Parou, hein Parou, hein Ela tem mais vida que eu ainda Morre, dragão Dragão feio Dragão horrível Que? Que? A vida continua a mesma Não, não, não Claro que é, velho Para, Bibi Eu Eu não tô fazendo nada Ó, pra você Eu acertar aqui, ó Errou, errou, errou Não Abilidade, moleque Galera O Eater venceu do Ender Dragon, velho Meu Deus do céu Na moral, o Ender Dragon é muito patinho pro Eater, Bibi Tô vendo Como você se sente tendo perdido pra mim? Tô bem chuteada, sabe Mas terão próximas E nas próximas irei mostrar a minha habilidade Olha isso aqui, Bibi Tem sua cabeça aqui, ó Nossa, que fobis Um inscritinho que fez Mas, galera, é o seguinte Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo da final Se você gostou, por favor, deixa o like Que é bem importante O canal da Bibi tá na descrição Minhas redes sociais são meio Twitter, Facebook, Instagram E Snapchat, uma page do canal Aplicativo do canal pra Android Baixe no aplicativo Vocês não vão perder nenhum vídeo E, mano Comentei bastante temas aí Se inscreve no canal também Que estamos chegando a 900 mil inscritos Manda um canal pra todo mundo E, Bibi, dá um tchau Tchau Como você se sente tendo perdido Tô bastante triste, sabe Ah, sim Mas relaxa Tudo na vida vai, tá ligado É, eu mudo da boca Sim, sim Mas é nóis, galera Falamos e fui Deixa o like, mano E comenta em temas aí Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau